Olá amigos do CEDOM, mais uma vez aqui passando para trazer para vocês como foi o encerramento do nosso primeiro concurso de literatura histórica Infanto Juvenil de Guarujá. Nós realizamos a entrega dos prêmios no último dia 12 de novembro de 2022 e nós vamos mostrar agora para vocês quem foram os três primeiros colocados. Em primeiro lugar ficou a estudante Ana Luíza Sena Santos da Escola Municipal Ari de Souza. Em segundo lugar ficou o estudante Arthur Herculano Justino da Escola Municipal Ivonete da Silva Câmara. E em terceiro lugar o estudante Miguel Trindade Landim também da Escola Municipal Ivonete da Silva Câmara. Quero aproveitar para agradecer a participação da SEDUC através do seu representante Diego de Souza Santos, do coordenador Romualdo e da coordenadora Lisete. Aproveitando também para agradecer o apoio do Restaurante Almari, como foi um dos nossos patrocinadores Masters, junto com a Contabilidade Simétrica. E também do apoio recebido da Bartoloto Troféus e da Cajueiro Bicicletaria. Fique agora com as cenas do nosso evento. 18 estudantes, esses 18 estudantes, todos receberão certificado. Do décimo ao primeiro lugar ao décimo medalhas e o primeiro lugar ao troféu. E os três prêmios que eles estavam juntando a Bicicletaria e os três prêmios com terceiro lugar. E nós vamos ficar sem. Esse prêmio apartolou dos troféus e medalhas e outros amigos que fizeram doações em dinheiro. E estarão, sobretudo, os nomes serão divulgados nas nossas línguas sociais. Vocês só conseguiram descobrir alguma coisa na vida porque alguém escreveu uma história lá atrás. O que vocês fizeram hoje, melhor, o que vocês fizeram, esse concurso, foi escrever parte da história da vida de vocês. É assim que as grandes histórias da humanidade começam. Quando alguém se dispõe a escrever aquilo que vê e narra, de uma maneira singela, a verdade que viu. Primeiro, parabéns a vocês. Não deixem de escrever. Eu sou escritor e eu sei o quanto é bom escrever. Tá bom? O presidente do CEDOM também é um excelente escritor. Eu estou escrevendo a história da nossa cidade há muito tempo. E a quem eu vou passar a palavra para encerrar o evento. Muito obrigado aos pais e sentirem seus filhos a escrever. Principalmente a deles. Quanto mais leitura, mais conhecimento. É a única coisa que a gente tiver na vida é o conhecimento. Obrigado. Nenhum gênio da humanidade surgiu que ficou calado. Ele só surgiu porque ele questionou. Questionou aquilo que contavam e aquilo que ele via. E é assim que surgem as grandes fórmulas matemáticas, as grandes fórmulas da astronomia, os grandes gênios até para contar a história. E é esse incentivo que vocês têm que ter a partir de hoje. Descrevendo o seu dia a dia, o dia a dia da sua cidade. Porque daqui a um mês vocês vão comparar. Puxa, eu vi isso e agora já está diferente. O que foi que mudou? É assim que se escreve uma história de uma cidade, de um bairro, de um país, de um planeta. Porque é isso que somos. Todos humanos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bolete. Opa. Não sei o nome aqui. Vai ver. Aja. Melissa Santos de Souza. Peguei de prevenida. É. Só estou dando para uma olhada. É assim que não liga, não. Primeira vez é assim. É assim mesmo, mas você não está só para melhorar. Segura para a gente tirar uma foto. Metalhinha. Metalhinha. Parabéns, viu? Um beijo. Fica paradinho, isso. Pronto. Pronto. E aí E aí E aí Música O Alvo Chegou no lugar Primeiro lugar, hein? É grandíssimo Música Tem gente chegando? Tem gente chegando? Música 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 Boa escola. Escola de empreendedor. Mariana Santos, da Rio Preto, vai ser entregue. Estou apresentada pela Sibeli. Sibeli está recebendo aqui. Obrigada. Nada. Está ficando emocionante. Está no sexto, não é? Não tem que falar, não é? Está no sexto. Sexto lugar, quem vai fazer a entrega do Neolário, por favor. Parabéns. 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 Doutor Gomes. Escola Lúcia Flora. Tiago Oliveira Matias. Estou muito emocionado de ter participado, desde o início, dessa ideia, até esse momento, que fecha com chave de ouro a presença de vocês aqui, todos os componentes da mesa, todos os orientadores e professores que participaram também, sendo o trabalho que eles tiveram, para que nós chegássemos aqui nesse momento. Com essa felicidade, eu acho que o que expressa, acima de tudo, para nós, popular nesse evento, para mim, é a felicidade. Me comprometo com vocês, aqui no próximo ano, nós passamos o seu. Me comprometo com vocês, aqui no próximo ano, nós passamos o seu. Tchau. 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 Tchau, tchau.